O tema da nossa próxima mesa é Educação para Prevenção e Proteção contra Crimes Sexuais Virtuais Infantos Juvenis, Estratégias e Desafios. Eu chamo o mediador Everson Matheus Souza de Oliveira, graduado em Direito pela Universidade da Amazônia, Unama, especialista em Direito Administrativo pela PUC Minas e assessor-chefe do segundo ofício da Procuradoria da República em Santarém e Itaituba. E a nossa palestrante, Gianni Bozzelli, bacharel em Direito pela Fundação Eurípides da Rocha, bacharel em Ciências Sociais e mestre em Ciências Sociais, estudo de gênero e justiça pela Universidade Estadual Paulista, atualmente é gerente de programas da Organização Não-Governamental do Tildenfar Brasil. Ok? Você, Elison. Obrigado, boa tarde a todos e a todas que nos acompanham aqui no presencial e também no online. Bom, gostaria de citar aqui as minhas características para quem nos acompanha de casa. Eu sou um rapaz alza, de cabelos curtos, usando óculos alto e um pouco magrinho. Bom, gente, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade que me foi dada pelo meu excelentíssimo senhor procurador, doutor Gilberto Naves, que também é coordenador do projeto Guardiões da Infância, projeto esse que nasceu no coração do segundo ofício, ainda no ano de 2023. Eu tenho pouco tempo de casa e já peguei o projeto em curso, junto com as instituições que foram convidadas para contribuir com o MPF. O FOPA, que está representado aqui pelo professor Ivan, vice-diretor do Instituto de Educação. O MOVEI, que está representado aqui pela nossa servidora do MPU, Elisângela, pessoa por quem eu tenho muita admiração e respeito. E também a professora Lília, que eu acho que se ausentou agora. Bom, antes de começar, eu gostaria de dizer também que é importante essa discussão, esse ciclo de diálogos, porque a verdade é que nós temos que estar sempre um passo à frente do crime. Em momentos como esse aqui hoje, ele propicia isso, essa discussão. Eu acredito que, acho que anteontem, houve uma operação, que foi declarada pela Polícia Federal no município de Alenqué, que circula nos jornais locais de Santarém e região, onde a Polícia Federal realizou a apreensão de materiais que faziam compartilhamento de materiais de exploração sexual de crianças e adolescentes, e também efetou a prisão de um investigado. Então, enquanto nós estamos aqui hoje reunidos, o crime está acontecendo aí fora. Essa é a verdade, né? Então, é importante essa discussão com os nossos parceiros, e eu vou convidar ela, que é gerente de programas da organização não governamental Child Fund Brasil, Gianni Morcelli, que está aqui diretamente de Brasília para falar conosco hoje. Gianni, consegue nos ouvir, nos ver daí? Sim, estou ouvindo muito bem, gente. Boa tarde. Boa tarde. É um prazer poder te receber aqui em Santarém, ainda que virtualmente, tá? Estamos felizes aqui em ter a Child Fund representada por você. E eu gostaria de passar a palavra para que você se apresente, apresente a missão da Child Fund, os objetivos e os resultados que conseguiram ser entregues até aqui, os projetos que vocês têm realizado, inclusive projetos esses que foram alvos e foram pautas de apresentação nos encontros já realizados pelo MPF e pelas instituições que são convidadas dentro do projeto Guardiões da Infância. Então, tenha a palavra. Bom, gente, obrigada. Obrigada pelo convite. A gente está super feliz de estar aqui. A gente está super feliz de saber esse empenho do Ministério Público Federal nessa área de abuso sexual online de crianças, que para a gente é o nosso core. É algo que a gente vem trabalhando bastante aí para combater essa questão do abuso online de crianças. Bom, eu já fui apresentada, eu sou gerente de programas do Child Fund Brasil. O Child Fund é uma organização internacional. Ela foi criada lá em 1938, antes da ONU, e no Brasil ela foi criada em 1966. Então, hoje a gente está presente em mais de 60 países e com operações de campo mesmo, com pessoas em situação de vulnerabilidade social, a gente está presente em 23 países, mais concentrados no hemisfério sul, os países com maior índice de pobreza. Aqui no Brasil a gente tem um trabalho, uma operação bem grande, a gente atende mais de 30 mil crianças, se a gente contar as famílias, são mais de 150 mil pessoas que a gente apoia mensalmente com atividades, com programas globais, que são desenvolvidos em todos esses países, e com alguns projetos específicos, metodologias que são nossas. Então, o nosso objetivo é sempre transformar a vida da criança. E uma grande missão nossa é a proteção infantil. Então, é proteger a criança da violência. E agora a gente está começando, de uns anos para cá, a focar muito na prevenção da violência online contra as crianças, pelo fato de ela estar crescendo muito e estar se tornando um problema muito grande. Ela está se tornando até mais incisiva do que a violência física, presencial, contra a criança. Então, no Brasil, a gente está agora em plena campanha do Maio Laranja, né? Vocês já devem ter falado aqui hoje, né? Me desculpa por eu não poder ter acompanhado tudo. A gente está em preparação aqui para ir para o Rio Grande do Sul, para fazer trabalho humanitário lá nos abrigos. E, inclusive, o nosso trabalho lá vai ser nessa área de proteção infantil, dentro dos abrigos, porque estão ocorrendo os casos de abuso sexual, né? A gente tem notícias pela imprensa, a gente tem por aqui, por parceiros que nos avisam quando acabou de acontecer. Então, a gente está indo para várias cidades do Rio Grande do Sul para instalar espaços seguros para crianças dentro dos abrigos, onde vão ter atividades pedagógicas, atendimento psicossocial para as crianças e trabalhar a proteção, né? E a prevenção da violência contra a criança dentro dos abrigos. Então, a gente está aqui na correria, eu vou para lá terça-feira, para Lagiado, uma cidade bem afetada, e a gente vai começar por lá. Então, e a gente está em pleno Maio Laranja, né? Que é o mês onde a gente, é o nosso mês-chave aí de chamar atenção para essa questão do combate à violência sexual contra as crianças. E o Child Fund adota como bandeira, já o ano passado e esse ano, a prevenção da violência online contra crianças, né? Principalmente a violência sexual, que se tornou uma bandeira do Child Fund em todos os seus países. Então, todos estão trabalhando com isso, nessa prevenção. E o nosso principal caminho para conseguir essa prevenção é trabalhando por meio das nossas crianças, né? Porque a gente tem umas aí 30 mil crianças apadrinhadas, né? Que a gente atende diariamente e que a gente tem alcance a essas famílias. Então, Nesse Maio Laranja, a gente está fazendo aí uma grande campanha, a gente faz campanha na mídia e está trabalhando muito essa questão da violência online paralelamente a todos os outros trabalhos que nós fazemos. Obrigado, Chiane, por enquanto. Eu trouxe aqui alguns dados da SaferNet, que já foram até colocados aqui nas palestras anteriores. Em 2023, ou seja, o ano passado, a SaferNet recebeu quase 72 mil denúncias de exploração sexual na internet. Ou seja, um crescimento de mais de 77% em relação ao ano anterior, que foi em 2022. E aí, mora aquela dúvida, né? O que... Por que está havendo uma anseição dessa... E essa evolução em relação a... a essa exploração na internet? E aí, eu gostaria de saber do Childhood Fund, que orientação, Giane, você dá aos professores, aos pais, em relação ao uso da internet, das redes sociais especificamente, por crianças e adolescentes? Então, que cuidados, né? Nós, enquanto sociedade civil, agentes de proteção, devemos ter em relação ao uso, especialmente o uso indiscriminado das redes sociais por crianças e adolescentes. Isso. A gente até acabou de lançar um curso para crianças agora de proteção digital. A gente acredita que os caminhos aí para a proteção da criança no meio online, que realmente esse crime está crescendo muito, né? Da pandemia para cá, ele vem aumentando cada vez mais, né? Que as crianças estão usando cada vez mais o computador, né? A internet. E acho que está crescendo o número de criminosos também, né? Porque é um mercado muito lucrativo para os criminosos eles conseguirem essas imagens e esses vídeos de crianças em situação tanto de abuso sexual quanto apenas fotos, né? Fotos sensuais. Eles fazem de tudo para angariar ali, para aliciar a criança, para que a criança, a adolescente, mande foto para eles. Então, é um mercado que está trazendo muito lucro e que está crescendo muito, né? Então, e esse é um assunto ainda muito pouco falado, principalmente nas escolas, né? Como que as crianças podem se proteger online? Eu, assim, eu particularmente como mãe, a gente ouve mais orientações para os pais, né? Ah, você tem que usar o aplicativo de controle parental. Sim, é ótimo. Tem vários aplicativos hoje de controle parental para a gente monitorar que site que a criança está entrando, que joguinho que ela entrou, que hora que ela entrou. A gente consegue controlar. Mas a gente acredita que um caminho muito importante é conversar com as crianças, ensinar as crianças a se autoproteger. E isso pode ser feito na escola, isso pode ser feito pelos pais, isso pode ser feito pelo terceiro setor, como a gente, que a gente, semana passada, a gente lançou nacionalmente um curso para crianças online de quatro horas em que a gente ensina direitinho para a criança numa linguagem infantil, uma linguagem adequada para eles, de como é que eles se protegem no ambiente online, o que acontece ali dentro que tornam eles vítimas de abuso sexual, em quais momentos eles podem se tornar uma vítima, porque a gente tem as pessoas, os criminosos, que são dois tipos, a gente fala assim, existe o pedófilo, o pedófilo em si, às vezes ele não está atrás de dinheiro, ele está atrás mesmo de conversar com a criança, de encontrar com a criança, de praticar o abuso sexual, e tem aqueles criminosos que estão atrás de dinheiro, que eles vão, enganam a criança, se fazem de amigos das crianças nos chats, dos jogos, procuram a criança pelas redes sociais, se tornam amigos das crianças, vão conversando, conversando, começam a pedir foto, para tirar uma peça da roupa, e a criança nessa, ela não sabe que ela está sendo vítima de um crime, e quando ela fala, eles perguntam a escola onde ela estuda, onde ela mora, o endereço, existem milhares de casos em que a criança vai respondendo, e até adolescentes, não só crianças, e chega um ponto em que o criminoso já tem muitas fotos, já tem vídeos, e tem dados pessoais daquela criança, sabe onde ela estuda, sabe onde a mãe trabalha, onde o pai trabalha, aí é o momento que ele chantageia, aí ele começa a pedir coisas em troca, ele fala, olha, se você não conseguir com a sua mãe uma quantia de dinheiro, ou se eu não puder encontrar você, ele vai começar a fazer a chantagem, porque ele tem todo esse material, ele fala assim, se você não fizer tal coisa, se você não me mandar tal foto, eu vou matar o seu pai e a sua mãe, eu vou até a sua escola, eu vou mandar para todo mundo da escola essa foto aqui que você mandou para mim, então é um mercado que está se tornando muito lucrativo, e às vezes eles não precisam nem aliciar essa criança, eles também, eles vasculham as redes sociais das crianças, dos adolescentes, e vão pegando fotos, porque infelizmente ainda tem essa cultura de postar foto de biquíni, de postar foto de roupa íntima, criança fazendo dancinha sensual, então ainda isso é muito comum, então eles pegam mesmo, vão, saem pegando na rede social foto, isso tudo vai parar lá na dark web, né, e lá eles vendem esse material, eles vão armazenando, armazenando, e vendem esse material, ou seja, em muitos casos a criança nem fica sabendo, os pais nem ficam sabendo, né, e em outros, quando a criança é aliciada e é enganada, aí sim, em algum momento os pais vão ficar sabendo, e, só que existe, a gente sabe que existe a subnotificação e nem sempre o judiciário, o sistema penal fica sabendo, né, então a gente tem uma subnotificação muito baixa, então é um crime sim que está aumentando e o melhor caminho é ter essa abertura de conversar com a criança, ensinar para a criança, para ela aprender a se defender no mundo online, porque evitar que a criança vai entrar na internet é muito difícil, evitar que ela jogue um joguinho, a gente consegue evitar que ela entre numa rede social até os 13 anos, talvez, nem todo mundo consegue, elas, geralmente elas vão lá fazer a inscrição delas no TikTok, né, antes dos 13 anos, então é muito difícil evitar que a criança entre nesse mundo, né, e é um mundo onde ela está totalmente desprotegida, a gente fala que ela está sozinha numa multidão, então nada melhor do que educar a própria criança para ela se proteger, é aquele velho ditado antigo, não converse com estranhos, não mande informações pessoais para estranhos, não fala onde você estuda, não fala onde seu pai e sua mãe trabalhem, jamais manda uma foto, jamais abre a câmera num encontro com uma pessoa que você não sabe quem é, mesmo que ele diga que ele é sua amiguinha, que ele tem 12 anos, as pessoas usam fotos falsas, as pessoas usam o nome falsos, falsos, né, existe a inteligência artificial hoje que transforma a voz da pessoa, né, então tem um homem de 40 anos ali que ele aparece para a menina no vídeo com uma voz de menina, com uma imagem de menina, né, então, assim, existem todos os truques hoje para enganar as crianças, então é algo muito complexo, a gente tem que ensinar os pais e as crianças a como eles se protegerem, né, nesse mundo online. Verdade, é, em função disso, né, às vezes, é, por ter um grau de reprovabilidade não só legal, mas também moral no ser humano, é que as pessoas preferem deixar no anonimato e faz com que esses casos fiquem subnotificados, ou seja, não cheguem ao conhecimento das autoridades, não chegue ao conhecimento de instituições que agem nesse sentido como o Child Fund. Então, é preciso também que se possa atuar como um agente que promova a educação sexual dessas crianças e desses adolescentes, e aí, em relação a isso, nessa temática, gera-se um pouco de estereótipo, né, em relação a quem recebe essa informação, porque educação sexual não é propriamente falar de sexo, Jane, você vai poder falar um pouco mais sobre isso, a educação sexual é, na verdade, fazer com que a criança entenda o limite, né, entre o agressor e o corpo dela, saber quem pode tocar o corpo dela, é o pai, a mãe, na hora que está dando banho na criança, né, então, é preciso que se leve essa informação e é preciso que se tenha uma conversa franca com a criança, né, então, se o pai não cria uma relação de confiança com a criança, com o adolescente, o criminoso vai criar essa relação. Falar, acho que acabaste de falar em relação à questão da intimidação do criminoso, ele atua por uma outra vertente que é a vertente do convencimento dessa criança. É, sim, é, essa questão que você fala da educação sexual, é, é, a gente no, o child funding em todos os países, a gente está trabalhando com criança a partir de seis anos, quando a gente começa a trabalhar a educação para a sexualidade, que a gente fala, né, então, a gente tem um programa global, ele se chama Eu Me Amo, Eu Me Cuido, e a ideia justamente é essa, é de mostrar para a criança, ensinar a criança os limites do corpinho dela, que ninguém pode tocar no corpinho dela sem a permissão dela, que, é, a gente tem até um joguinho que sempre faz, que é o semáforo do toque, até onde pode ir o toque, que ninguém pode tocar na parte íntima dela, a não ser como você falou, a mãe na hora do banho, mas também até certa idade, né, o pai na hora do banho, mas até certa idade, o direito à privacidade que a criança tem, então, quando a gente conversa com as crianças, a gente fica animado, que a criança fala assim, Eu aprendi a falar não, eu não sabia que eu podia falar não, porque quando um tio vem e dá um abraço, põe a mão num lugar que não era para colocar, aborda a criança num momento estranho e vem com uma conversa estranha, geralmente a criança, ela está meio programada para obedecer, fala, não, é meu tio, ele tem o direito a fazer isso, né, então assim, a criança, quando a gente trabalha com as crianças, elas falam assim, Eu aprendi a falar não, então ela aprendeu a falar não para o irmão, para o tio, para o pai, para o padrasto, e aprendeu a gritar, e aprendeu a sair correndo, e principalmente, principalmente, não contar para os pais esse tipo de situação, eles têm vergonha, muitas vezes a criança que sofre a violência sexual, tanto a presencial quanto a online, eles vão ter muita vergonha de contar isso para os pais, eles vão ter muito medo também de contar isso para os pais, então por isso que é muito importante que os pais sejam próximos, sejam amigos, tratem dessa questão com as crianças, para a criança ter liberdade, né, o adolescente também, né, ou uma adolescente de 15 anos, por exemplo, ela pode ser estuprada, e ela tem medo de contar para o pai e para a mãe, achar que o pai e para a mãe vai achar que é culpa dela, então o que a gente trabalha muito, até nesse curso que a gente fez agora da violência online, a gente fala o tempo todo para a criança, a culpa não é sua, a culpa nunca é sua, sempre, qualquer coisa que acontecer, conversa com seu pai, conversa com sua mãe, com a sua professora, com um adulto de confiança, porque a culpa nunca é sua, aconteça o que acontecer, eles vão te dar apoio, você não está errado, você não sabia que você não podia fazer aquilo, né, um adulto coagindo ele a mandar uma foto, sem roupa, a criança vai e manda, imagina, ela acha que a culpa é dela, né, então assim, essa questão que se chama de educação para a sexualidade, né, que começa a partir dos seis anos, é importantíssimo para a criança aprender a se autoproteger, e a gente trabalha com os pais também, para os pais se aproximarem mais, ter um vínculo maior com os filhos, para ter essa liberdade de educar o filho nesse sentido, né, o menino, a menina, a gente sabe que as meninas, pelo menos na violência online, elas são a maior parte das vítimas, chega a ser 80% das vítimas da violência sexual online, mas os menininhos também são, porque os pedófilos também estão interessados em comprar fotos, em comprar vídeos de menininhos, né, então muitos meninos também são enganados online, e no presencial, e são abusados por padraços também da mesma forma, então tem que se trabalhar com ambos, com o menininho e com a menina, né, o adolescente e o adolescente, então esse é um trabalho muito importante. Tem uma frase da Sheili, que integra o Child Fund, que ela diz o seguinte, ela também é uma das palestrantes que percorre o Brasil, aí, fazendo essa prevenção e essa conscientização, que ela diz o seguinte, quando um criminoso encontra um adulto, esse criminoso vai tentar conseguir o seu dinheiro, óbvio, né, e já a criança, ela não tem dinheiro, né, supostamente não tem o dinheiro, e na mão de um criminoso, ela se torna um produto e vão tentar transformá-la em dinheiro, então a criança não passa de um produto na mão desses criminosos, eles enxergam ela como objeto, e todo o material, né, toda ali, a possibilidade que ele tiver de acessar essa criança, todos os recursos disponíveis, ele vai fazer, porque gera uma lucratividade muito grande e já se teve notícia, né, já tomamos conhecimento nessa nossa atuação no segundo ofício, de adolescentes também, como chefião de organizações criminosas com compartilhamento de conteúdo de abuso sexual. Giane, um outro ponto, por exemplo, eu queria que você falasse um pouco sobre o uso das hashtags nas redes sociais, que elas são usadas, na verdade, elas são são estudadas por criminosos para que eles consigam, essas hashtags em um certo momento vai servir ali de mapeamento para esses criminosos poderem chegar até as crianças e os adolescentes. E eu queria entender, nós queríamos entender como é que acontece esse processo, né, esse processo desse cuidado com o uso das hashtags nas redes sociais, especialmente nas fotos das crianças e adolescentes. Essa questão das fotos tem vários perigos, né, tanto o que ela colocar na hashtag quanto a gente sabe que eu falei, a roupa que ela está usando, a posição que está, com quem que está, então a foto é algo muito perigoso e já adiantando a questão dos pais, né, os pais também têm muito costume de postar foto dos filhos, né, e a nossa orientação é que não façam isso, porque também é perigo, eu vejo da escolinha das minhas filhas, eu vejo mãe postando a filha de biquíni e aquilo ali me bate um desespero, eu falo, gente, ela nunca deveria estar fazendo aquilo, então assim, os pais e as mães expõem também essas fotos e esses criminosos ficam ali vasculhando, né, então todas as artemãs que eles tiverem para conseguir chegar no que eles querem, eles vão usar, tipo, a hashtag na praia, hashtag namorando, seja o que for que pegue eles, assim, que puxe eles para algo relacionado, puxando um pouco para a sexualidade, eles vão atrás, então o... é um caminho, são vários caminhos, né, mas a gente imagina que são quadrilhas que eles passam dia e noite vasculhando e dia e noite puxando assunto com essas crianças, tentando se tornar amigo dessas crianças, né, e eles se tornam, às vezes, é um processo de um ano conversando com uma criança para conseguir alguma imagem, algum vídeo dela, às vezes, em um mês, dois meses, eles conseguem, mas eles se tornam melhor amiga, melhor amiguinha, né, da criança, e em muitos momentos colocam a criança contra os pais, tipo, ah, seu pai é chato, né, não deixa você sair, porque eles querem marcar encontro com a criança, óbvio que muitos vão pedir para marcar o encontro, né, e ah, seu pai é chato, né, nossa, seu pai fez isso com você, se torna o melhor amigo e a melhor amiga da criança, então assim, eles vão vasculhar de todas as formas, né, tanto pelas fotos, pelas hashtags, e o caso das fotos, também, um erro comum é a postagem da foto com o uniforme da escola, né, com a cidade onde mora, é, as pessoas dão tudo, dão tudo de presente, né, nas redes sociais, dá tudo fácil para eles, né, e outra, outra dica, aproveitando aqui, que inclusive quem me contou foi uma pessoa que era responsável pela diretoria do Disque 100, que é o Disque Denúncia, né, do governo federal, ela falou assim para mim que ela era do outro governo e ela acompanhava todas as denúncias do Disque 100, ela me falou duas coisas que me, que me chocaram, um é que ela falou, olha, a maior parte das denúncias que a gente recebe hoje no Disque 100 é de violência sexual online, ela falou, ultrapassou a violência presencial, e outra coisa que ela me falou, ela falou, olha, esses criminosos, eles, muitos são hackers, né, então eles entram, conseguem entrar no computador da criança, ou da adolescente, ou do adolescente, e ligar a câmera do computador, e eles ficam filmando a pessoa, a menininho, o menininho, ali no quarto dele, então eles podem ficar filmando por horas, qualquer horário do dia, então a criança se troca, sai do banho, entra no banho, faz tudo que ela tem que fazer, deita para dormir, e eles podem estar ali com a câmera ligada, filmando tudo, então ela falou para mim, Diane, vocês que vão fazer esse curso agora para as crianças, dá essa dica para a criança colocar um band-aid na câmera, nunca deixar a câmera ali livre, ela falou assim, você fala para botar um band-aid, um esparadrapo, um adesivo, alguma coisa na câmera, porque eles entram no computador da pessoa e ligam a câmera, então assim, a forma deles chegarem nas crianças e nas adolescentes são várias, e são cada vez mais criativos nesse mundo virtual. Então, pelo que eu entendi, isso parece um pouco com a engenharia social que vem sendo trabalhada pelo Child Fund, nas palestras e nos eventos que vocês promovem. Pois não, é isso, tudo que eu falei acabou levando esse nome de engenharia social. Você quer falar um pouco sobre a engenharia social para que as pessoas possam entender um pouquinho sobre o que significa? É, foi uma nomenclatura que deram, eu acho que para isso que eu falei mesmo, todas essas artimanhas que eles criam para se aproximar da criança, para aliciar a criança, para agradar, dar presente para a criança, dar moedinha no jogo para a criança, isso acontece muito em jogo online. A gente sabe hoje que tem o Roblox, que é uma plataforma enorme que tem centenas de jogos lá dentro, eles adoram essas plataformas de jogos, então eles sabem em que jogo entrar, o que falar para a criança, você quer dinheiro para comprar o ursinho ali e tal, a criança vai adorar que ela vai ganhar moedinha, então eles estudam muito isso, são muito espertos, eles estudam como conquistar a criança e como conseguir convencendo essa criança aos poucos a fazer o que eles querem, então isso acabou tomando essa nomenclatura de engenharia social, que é todo esse processo do aliciamento de crianças. Verdade, é importante essa colocação, Jane. Um outro questionamento, Jane, quais sinais essas crianças, esses adolescentes, nos lugares por onde vocês passam ou nos canais de denúncia que vocês possuem, elas apresentam especialmente o abuso sexual no ambiente virtual, existe uma diferença específica que o Triad Fund tem notado no recebimento dessas denúncias, dessas notícias de abuso em relação ao abuso virtual? A gente não recebe especificamente denúncias de abuso virtual, vocês viram que vocês já devem até ter falado que hoje em dia tem aquela ONG chamada SaferNet, a SaferNet é essa que, até que você deu os dados, que foram 70 mil denúncias em 2023, a SaferNet ela recebe essas denúncias e o Disque 100 também, então tem dados do Disque 100 e da SaferNet. No nosso caso, como a gente tem um trabalho de campo com 30 mil crianças, as educadoras, os educadores, eles conseguem detectar quando a criança está sofrendo a violência em casa, mais com a violência sexual, que principalmente ela acontece a maior parte das vezes em casa por familiares, então os educadores nossos, eles têm todo um treinamento em proteção infantil, em salvaguarda infantil para detectar esses casos e encaminhar, encaminha para o conselho tutelar, encaminha para vários órgãos públicos, para psicólogos, em muitos casos a gente passa a enviar psicólogo para aquela organização que está com aquele problema com aquelas crianças, então aí a gente vai atendendo. Então assim, a criança ela vai ter vários comportamentos, né, eu acho que tanto na questão online quanto na sexual, ela pode mudar o comportamento dela, a criança ela vai se fechar mais, ela vai se isolar mais, ela vai passar a ter medos que ela não tinha antes, né, às vezes ela não quer mais ir para a escola, ela não quer mais ir para lugar nenhum, ela não quer conversar mais com o pai e com a mãe, pode começar a adoecer, né, a criança pode começar a enfraquecer, mudar o apetite da criança, ela pode perder o apetite, começar a perder peso, então tem uma série de sintomas aí que os pais precisam ficar de olho quando muda bruscamente o comportamento de uma criança, né, e quando se vê que mudou bruscamente o comportamento de uma criança e são aqueles pais que não conversam, que não tem vínculo com os filhos, é o momento de passar a conversar e não de acusar, né, a gente não pode acusar, não pode gritar, não pode chegar dando bronca, né, mas tem que chegar dessa maneira por meio de muito carinho, muita conversa, tentar descobrir o que está acontecendo com aquela criança, que dificilmente ela vai falar, agora se forem aqueles pais que desde pequenininhos já orientam, já é mais simples, porque a criança já vai falar, né, e eles vão perceber, ela está ficando doente, ela está se afastando, ela está se isolando, né, tem os casos também que não são relacionados à violência, mas tem o, as crianças que passam muito tempo jogando na internet, né, que elas, os psicólogos que conseguem detectar que ela começa a ter um, o problema que é chamado de game disordem, então é quando ela começa a ter um transtorno por excesso de jogos, por jogar muito na internet, então, aí tem uma série de outros sintomas que a criança começa a apresentar e que geralmente mãe e pai não vai detectar e é o psicólogo que vai detectar, então, esses sintomas são vários, né, e os pais sempre, professores também, tem sempre que ficar atentos. Jânia, eu coloquei um ponto aqui, eu acredito que você já tenha um trabalho nesse sentido em relação às escolas, o que vocês orientam às escolas em relação a, por exemplo, a veiculação de imagens de crianças em seus perfis, em redes sociais, né, que perigos isso pode trazer? E quais as orientações o child tem para essa essa parte do, enfim, desses cuidados que são precisos? Essa é uma questão delicada com as escolas, por enquanto a gente não tem ainda diálogo direto com as escolas, a gente está tentando por meio desse curso para crianças entrar nos governos para eles virarem, para esse curso virar política pública e começar a entrar nas salas de aula, né, e nesse curso ele até menciona essa questão de que a escola, toda escola, o pai e a mãe já assinam o termo, né, autorizando o uso da imagem da criança, né, e isso até pouco tempo atrás, até hoje, né, é muito comum fazer isso, autorizar o uso da imagem da criança, então eu vejo às vezes da escola das minhas filhas aparece foto delas lá no Instagram da escola, e eu também nunca tinha parado para pensar nisso, mas assim, é viável, é possível que a gente vá à escola e fale, não, eu não quero assinar esse termo, se eu assinei, me daria, eu quero fazer uma rescisão aí, porque eu não, não quero que usem imagens dos meus filhos nas redes sociais da escola, né, então isso é um assunto assim, que está começando a ser ventilado, eu acho que com um pouco mais de tempo as escolas vão parar de pedir isso, de pedir esse termo, esse aceite aí dos familiares para, para o que serve para o ano inteiro e que serve para qualquer foto, né, no nosso caso, por exemplo, child funder, é uma coisa que a gente toma muito cuidado, são com as fotos que a gente tira das crianças apadrinhadas que a gente atende, então a gente tem o termo de autorização, tirou uma foto de uma criança lá numa organização, fazendo uma atividade, a gente já tem o termo de autorização, mostra para os pais, pede para os pais, eu posso colocar essa foto, o child funder pode usar publicamente essa foto, aí se a mãe e o pai fala, olha, fala pode, aí o pai e a mãe assina, então a gente faz isso individualmente, que é o correto, o pai e a mãe estão vendo aquela foto e estão autorizando, né, agora a escola não, a escola a gente assina ali no começo do ano e ela vale para o ano inteiro e vale para qualquer foto, então aí começa essa questão de ter que ter um alerta maior, principalmente para os pais, para não autorizarem, né, nesse momento da matrícula, que é no momento da matrícula, né, que a gente assina o contrato e no contrato já vem uma cláusula ali, então a gente não está trabalhando especificamente ainda isso com as escolas, mas como a gente está entrando agora com os governos, o primeiro governo que a gente começou a trabalhar agora aqui no Distrito Federal, né, eu fico em Brasília e o governo do Distrito Federal adotou como política pública esse curso que a gente lançou semana passada de educação digital para proteção de crianças e adolescentes, então eles vão levar isso para as escolas e um outro curso de prevenção da gravidez também que eles vão levar para as escolas, cursos nossos, então à medida que a gente consegue transformar nosso trabalho em política pública é que a gente consegue ampliar um pouco mais o alcance, né. Verdade, eu toquei nesse ponto porque geralmente as publicações que são inseridas nas redes sociais das escolas, elas levam as hashtags, né, o que se tem como um risco para essas crianças, né, porque a hashtag ela serve como um vetor de mapeamento realmente das imagens de crianças que são veiculadas nas redes sociais. Bom, eu vou passar agora para o momento das perguntas e eu gostaria de saber se tem alguma pergunta no online ou presencial, tem uma senhora ali atrás, já pedi para o cerimonial passar o microfone, por favor. Obrigada. Tudo bem? Meu nome é Heitor, eu sou psiquiatra. Na verdade, não é exatamente uma pergunta, mas é um pedido de autorização porque eu tenho divulgado o material de vocês, eu estou divulgando geral e eu saberia, queria saber se tem algum problema, eu tenho passado para pais e tudo mais, é absolutamente possível isso, ter algum problema? Não, são aquelas cartilhas do Maio Laranja? Isso, eu achei elas muito boas, eu tenho feito elogio, fiz elogio, participei de uma mesa agora, fiz elogio, achei muito saudável, eu estava até comentando, né, sobre a relação do descontrole que os pais têm e como vocês ensinam ali, bem didático e tal, eu tenho feito bastante elogio, eu posso distribuir à vontade, então. Pode, pode, é público, é para isso mesmo, é para distribuir, para usar na escola e a hora que a gente divulgar o curso para a criança, também nas nossas plataformas, se vocês quiserem usar também, a gente fez o de proteção digital, né, a gente fez bem focado para 9 a 13 anos, então a gente passou por avaliação de duas psicopedagogas para ver se a gente não estava falando nada que não era apropriado para a faixa etária, né, então é um curso bem leve, assim, e para proteção digital e que a gente quer que seja nacional também, que seja amplamente divulgado para as crianças fazerem esse curso, então fica à vontade para divulgar todo o nosso material. Tá bom. Antes de passar, só uma informação, o Murilo compartilhou que está sendo compartilhado no chat alguns links, alguns materiais, né, da chat, então ele informou agora que isso será colocado no balanço nas redes, né, do Ministério Público Federal e que todos podem ter acesso, podem baixar, podem utilizar nas escolas, né, em todos os lugares e compartilhar, ok? Alguém mais? Sim. Boa tarde, eu sou a Adna Valente, a psicopedagoga, junto com as amigas aqui da equipe multiprofissional de uma escola, né, no nosso município, e agradecer a participação por esse momento tão grandioso. Na verdade, a minha pergunta, ela já foi pleiteada aqui, né, pelo doutor Heitor, a senhora já respondeu e a colega também já respondeu, que a gente pode acessar os links, né, para ter esses materiais, que era justamente o nome do curso, porque muito nos interessa em trabalhar com as nossas crianças, os nossos adolescentes, sobre essas demandas, né, então, eu acredito que acessando o site da, da Shiding Fund, né, seria isso, para conseguir o curso, para acessar o curso, para ter acesso ao curso que a senhora mencionou, e aproveito para pedir para a senhora falar um pouquinho sobre esse curso voltado às crianças. Obrigada. Eu, eu confesso que eu não entrei no nosso site esses dias, para ver se ele já, que a gente acabou de lançar o curso, mas eu acho que se entrar no nosso site, entrar na aba do Maio Laranja, o curso já vai estar lá. Eu até, eu coloquei ele no meu PowerPoint, mas eu não, porque eu não lembro o endereço do curso agora, mas eu vou, eu mando para vocês depois. Então, esse curso foi, levou um tempão para fazer, porque ele foi muito cuidadoso, que a gente quis pegar uma faixa etária ali, de nove a treze anos, que aí a gente acabou misturando criança com um pré-adolescente, né, e, e, e ao mesmo tempo a gente tinha que chegar numa linguagem comum que atendesse a esses dois públicos, né, e que tivesse orientando tanto uma criança quanto um pré-adolescente. Então, é um curso de quatro horas, ele tem dez vídeos, dez vídeos pequenininhos, são animações, e nessas animações a professora, é uma professora que vai conversando com as crianças, vai falando de casos, ah, e o Caio tirou a foto de um amiguinho no banheiro e colocou na internet. Aí, a professora conversa com eles e orienta eles sobre isso. então, eles vão, assim, desvendando casos, a gente colocou que chamou, mas a escola secreta do Child Fund Brasil. Então, é uma escola onde eles vão desvendando esses casos e aí ela vai ensinando para eles tudo o que eles não deveriam fazer, né, não conversa no joguinho online, não conversa com estranho, não manda foto, manter os perfis das redes sociais sempre fechados, não deixar perfil público aberto, né, se já tem a rede social, não postar foto de biquíni, não postar foto em pose que seja, que mostre alguma parte íntima, nada, né, nada que seja atraente, né, para um criminoso. Então, assim, nessas dez aulinhas a professora vai explicando e tem o material de apoio também, o material de apoio ele é muito bom para professores que até tem organizações agora que a gente tem trinta organizações que a gente financia e eu estou até orientando eles a usarem esse curso com as crianças e como a gente trabalha com público de baixa renda que não tem internet, né, no celular, não tem internet em casa, então eu falo para os educadores, para as professoras pegar o material de apoio desse curso, que aí pega as cartilhas, as cartilhas, elas são mais profundas do que as aulinhas, né, as aulinhas com os vídeos animados, elas são bem curtinhas para prender a atenção das crianças, as cartilhas já são mais profundas, então, assim, aliás, é um curso que serve para qualquer um fazer, eu participei construindo todo o conteúdo e eu aprendi muita coisa que eu não sabia, então eu acho que a gente fala que é para 9 a 13 anos, mas na verdade é de 9 a 99 anos, não tem faixa etária, então o material de apoio eu recomendo muito, quando vocês entrarem no curso dá para baixar os materiais em PDF e dá para usar em sala de aula também, dá para estudar mais e usar de outras formas, né, já que muitas crianças não vão ter o acesso à internet. Foi se apropriar desse conhecimento, não é importante, o senhor Ivan tem uma boa questão. a todas e todos, Jane, parabéns pela sua exposição, eu, na verdade, estava observando muito atento e não tinha a intenção de fazer nenhuma colocação e nenhuma pergunta, mas teve uma fala sua que me chamou muito a atenção, assim, eu venho estudando políticas públicas em outras vertentes e você, quando você falou política pública me chamou a atenção, porque eu penso que esse movimento que nós estamos fazendo, movimento que eu considero institucional, interinstitucional, na verdade, ele é muito importante. A gente tem debatido desde a manhã essa questão da responsabilidade compartilhada na proteção da criança e do adolescente, mas eu também, ao mesmo tempo, penso que se o Estado não se movimenta nas suas diferentes esferas, municipal, estadual e federal, é muito difícil a gente mudar uma realidade. então, me chamou a atenção quando você falou que vocês conseguiram criar esse movimento do Estado, no caso do governo do Distrito Federal, quais foram as estratégias, como vocês conseguiram fazer com que isso virasse uma política pública, porque, de repente, a gente pode pegar a dica com vocês aqui para a gente pensar na nossa escala municipal. Obrigado. Ótimo. É, a gente tem uma grande missão que a nossa sede nos deu, que é alcançar 5 milhões de crianças por ano, né? Então, o que a gente pensou? Para a gente conseguir impactar a vida de 5 milhões de crianças por ano, a gente precisa ampliar o nosso trabalho, né? Não pode ficar no trabalho diário ali com as crianças apadrinhadas. Então, a gente tem que conseguir conquistar políticas públicas. Então, o que a gente está fazendo? A gente tem uma frente de advocacy, né? Que é aquele trabalho no Congresso Nacional para conseguir aprovação de leis que beneficiem as crianças, né? A gente participou, a lei do Maio Laranja, a gente ajudou a escrever, ajudou a aprovar. Teve, acho que, se não me engano, foi aquela do Henri Borel, que é da violência doméstica. A gente teve uma participação técnica muito grande na hora de escrever e no processo de aprovação daquela lei. Então, assim, uma questão é ir pela, pelo caminho da legislação, né? Que também pode ser feita no município, né? Você pode conseguir uma lei municipal com determinado tema que vocês estejam advogando, defendendo aquele tema, vocês podem conseguir uma lei municipal e a lei que se torne uma política pública, né? No caso dos cursos, o que a gente está fazendo? A gente está, a gente vai lá bater na porta, a gente marcou uma reunião aqui com a secretária de saúde do Distrito Federal e ela nos recebeu e a gente ofereceu, a gente falou, olha, a gente tem dois cursos prontos, de graça, vocês não precisam pagar nada, um sobre prevenção da gravidez e o outro sobre prevenção de violência online contra crianças. E a gente queria oferecer esse curso para vocês, fazer uma parceria, um termo de parceria, oferecer de vocês para vocês, para que vocês oferecessem esses cursos nas escolas públicas do Distrito Federal. Então, assim, a secretária de saúde, ela ficou muito animada, ela gostou muito, ela falou, olha, está chegando de graça, a gente não pode negar. Ela adorou, aí, no caso da prevenção da gravidez, eles decidiram mapear as regiões administrativas aqui do Distrito Federal onde tem maior incidência de gravidez na adolescência. Então, aí eles vão passar esse curso para as escolas dessas áreas para que os professores coloquem em sala de aula, peçam para os alunos fazerem o curso e aí eles vão ter algum mecanismo, né, talvez de monitorar, de dar uma nota, olha, quem fizer o curso ganha um ponto, né, então, e no caso da violência, do curso da violência online, a gente ainda está negociando com eles. Então, aí como deu certo, eles aceitaram aqui no Distrito Federal, o Paraná também, a gente, o governo estadual do Paraná também já tinha aceitado um outro curso nosso, então, assim, a ideia é que esses cursos entrem na grade curricular mesmo das escolas, então, é uma forma da gente expandir nacionalmente e levar essas orientações nacionalmente, né, porque se a gente ficar só na nossa rede social do Child Fund ou só com as nossas crianças apadrinhadas, o nosso alcance não é tanto, ele chega a 100 mil, 200 mil crianças por ano, o nosso alcance. Então, quando a gente conseguir aprovar uma lei, quando a gente conseguir negociar com o governo para colocar um curso nosso numa escola, então, aí a gente consegue um grande alcance, então, essa é uma missão enorme que a gente tem aí de negociar, e eu já falei para o Maurício Cunha, que é o diretor de país do Child Fund no Brasil, falei, Maurício, vamos bater na porta aí de todos os governos estaduais, toda a Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, vai lá, bate na porta e vamos oferecer esse curso, porque assim, a gente tem o privilégio de não, como ONG, de não estar indo lá bater na porta para pedir dinheiro, né? Então, a gente até fala isso, a gente não quer dinheiro, a gente está oferecendo para vocês, aí brilha o olho deles, então, a gente está vendo que é um caminho muito interessante isso, porque não é fácil entrar nas escolas, não é fácil, eles não têm horário, se a gente tenta falar, a gente quer dar uma capacitação numa escola, eles dizem, ah, não, não tem horário, a grade é muito fechada, e tal, não tem como. Então, acho que esse caminho do levar os cursos online foi um caminho muito interessante e o Advocacy para conseguir leis dentro dos poderes legislativos, a gente consegue as políticas públicas e as leis também, é um ótimo caminho. Pode ser, para o federal. Antes de eu passar mais uma informação, foi compartilhado no chat também, que o curso, ele já está disponível no chat, no site da childfambrasil.org.br barra maio-laranja. Alguém colocou aí no chat da sua igreja. Deixa eu só ver aqui no chat, né? É, pediram para compartilhar a informação. Podem formar, o curso já está disponível. Ah, Marcelo, tá. Isso. Isso, é esse mesmo. Colocou aqui uma lei que a gente ajudou a aprovar esse ano, muito importante, que é a lei sobre parentalidade positiva e o direito ao brincar. Essa lei também, foi um grande trabalho de advocacy nosso, que ajudou a escrever e pressionar para que essa lei seja aprovada, e ela foi sancionada agora em março. Porque uma das nossas bandeiras é o direito de brincar, né? que para resgatar a infância dessas crianças, essas crianças em situação de vulnerabilidade social, eles têm pouco vínculo com os pais e poucos momentos para brincar. Então, a gente considera como essencial na vida da criança o brincar e o brincar junto com os pais. Então, as crianças que a gente tem apadrinhadas, que a gente faz o trabalho direto, é muito trabalhada essa questão que a gente chama da parentalidade lúdica, que é o fortalecimento do vínculo familiar, e colocar os pais e os filhos para brincarem, para terem momentos juntos, construir brinquedos juntos, a leitura é muito importante, o pai e a mãe lê para o filho. Então, a gente tem metodologias aí nesse sentido de parentalidade lúdica e uma até que chama Casinha de Cultura, que é um lugar que tem em 20 organizações parceiras nossas, eles têm esse ambiente da Casinha de Cultura, que é onde se exerce o direito de brincar. As crianças vão lá, brincam, mas tem toda uma metodologia do brincar ali de forma educativa e para estreitar o vínculo com o pai e com a mãe. Então, essa é uma lei que a gente conseguiu aprovar esse ano e que provavelmente agora a gente está tentando fazer com que ela, esta também, vire uma política pública e entre nas escolas também, essa questão do ensino da parentalidade lúdica. A gente espera que a gente consiga que entre também como, nacionalmente, como política pública. temos mais perguntas? Olá, boa tarde. Eu sou Querlânia Amaral, sou assistente social. Hoje, eu faço parte da equipe do Família Acolhedora da Secretaria Municipal de Assistência daqui de Santarém. Cumprimento o doutor Gilberto Naves por essa discussão valiosa aqui. Eu ouso dizer que Santarém vive hoje um momento ímpar, onde vários setores, vários atores da sociedade se propuseram a discutir a importância dessa temática. Na Família Acolhedora, a gente lida com um ambiente que naturalmente poderia e deveria ser seguro, mas não está, porque quando essa criança está subjúdice, porque a vara da infância observou que o ambiente natural de família não está seguro, então ela passa para a situação de acolhimento. E o nosso papel é fazer com que ela não tenha essa experiência somente na instituição que nós temos a Casa de Acolhimento Reviver. Então, pensar nessas dimensões, o quanto que o sujeito, criança, o sujeito adolescente, o quanto é transversal e quanto demanda mesmo da gente, desde manhã a gente está vendo o quão desafiador é e vai ser a gente sair daqui com todas as inquietações que nos sobrevieram nesse dia e fazer materializar e cumprir o nosso dever e o nosso papel em onde quer que estejamos. Eu fico muito contente por isso, faço menção ao doutor Gilberto, porque um operador do Estado que se preocupa com essa com a necessidade de perceber, a sensibilidade de perceber, vamos ceder um espaço do nosso dia para ter essa compreensão e convocar os atores e entender que não é o papel de uma só pessoa, ninguém está aqui numa situação heróica de achar que todo mundo vai dar conta de tudo, esse é um ponto. O outro ponto, a minha inquietação também, eu divido a sua inquietação, professor, porque de fato a gente tem a defesa da imagem, o artigo 17 do ECA, salvo engano, está lá, a gente tem o dever de preservar essa imagem, ainda assim os próprios pais publicizam de uma forma exacerbada. Para a Giane, eu pergunto e parabenizo pelo trabalho, a gente também já está aqui curtindo o Instagram, já vai acessar o site para ver de que forma o material vai contribuir com o nosso trabalho e eu pergunto se dentro do projeto de vocês tem a intenção de levar pontos a nível Brasil, porque a gente está na Amazônia Paraense onde outras questões também nos atravessam, territórios, vivências, culturas, se vocês têm dentro das proposições trazer edições para além do online. Obrigada. Tá. a gente está lançando anualmente um edital, inclusive foi, nós selecionamos esse ano dez organizações justamente para fazer esse trabalho direto com as organizações, que é para passar as metodologias e dar um apoio financeiro para que elas consigam implementar essas metodologias, né? Então, esse ano a gente fez isso, além das que já atuam com as crianças apadrinhadas, a gente tem 20 organizações parceiras que atendem as crianças apadrinhadas. Esse ano a gente selecionou dez e mudamos o foco um pouco, essas não vão atender crianças apadrinhadas, a gente precisa levar para frente todas essas metodologias, todos esses ensinamentos lá para a ponta e para outras regiões do país, porque a gente na região norte a gente não tem organização parceira. Agora, com esse edital que a gente lançou, que a gente selecionou dez, a gente conseguiu entrar na região norte, em outros lugares que a gente está, em Tocantins, no Amazonas, no Pará, então a gente está nesse momento aí numa parceria de um ano com essas organizações. A proteção da gravidez, o curso da, a questão da proteção digital, então a gente está capacitando essas organizações para que elas apliquem lá na ponta, são organizações que atendem crianças, então para que elas apliquem na ponta e a gente consiga aí ter uma capilaridade do nosso trabalho no país inteiro. Então, assim, a gente busca várias formas, como política pública, busca fazer pequenos financiamentos de outras organizações para transferir essas metodologias, então é para vocês, se vocês quiserem, fiquem de olho no nosso site, que provavelmente agora no segundo semestre a gente vai abrir outro edital para selecionar organizações da sociedade civil. aí a gente vai selecionar talvez um pouco mais de 10 dessa vez e a gente vai continuar esse trabalho de passar todos os nossos ensinamentos, nossas metodologias, nossos materiais e dar um capital semente para essas organizações conseguirem implementar mesmo com as crianças. Então, no segundo semestre, provavelmente a gente vai abrir edital, é só, você falou que já adicionou as nossas redes sociais, né, a gente, o Marcelo que está aqui, nosso assessor de comunicação, ele coloca tudo nas nossas redes sociais e outros materiais, talvez você pode entrar em contato com a gente também, esses cursos online, agora eles estão abertos, são nacionais, mas se vocês quiserem conhecer um pouco mais dos nossos programas, né, que a gente usa com os apadrinhados, né, os mecanismos de programa, que são os programas globais, outras metodologias que nós temos, como a casinha de cultura que eu falei, que trabalha parentalidade lúdica, se quiser entrar em contato com a gente, a gente pode também mandar material, conversar, explicar, e para vocês conhecerem mais, para a gente é um prazer, quanto mais a gente amplificar o nosso trabalho, mais feliz a gente fica. Muito obrigado, a pergunta aqui. Jérine, é uma alegria te ouvir, é sempre uma alegria falar com você, agradecer você pela, primeiro, agradecer você pela palestra brilhante, agradecer o Everson pela moderação, não sei se você sabe, mas hoje é aniversário dele, mas não tem folga não. Parabéns! Não tem folga no aniversário, ele trabalha mais, é comemorar depois. Poxa! Mas, eu queria que falasse, que você falasse um pouco sobre esse papel do terceiro setor. Aqui, no Guardião da Infância, no Ministério Público Federal aqui em Santarém, nós procuramos ter uma postura ativa, procuramos bater na porta, convidar todo mundo, vamos discutir, a Child Fund gentilmente atendeu ao nosso convite, recebeu o nosso ofício, mas esse papel de complementaridade com a ação estatal, porque é um assunto complicado, é um assunto sensível, são temas muito difíceis de serem tocados, e o papel da, como é que é a experiência do papel da sociedade civil atuando ao lado do Estado, tentando aumentar o alcance dessas políticas públicas, como é que é essa vida buscando a implementação dessas políticas públicas? É uma vida dura, né? A sociedade civil, a gente trabalha muito mesmo realmente no terceiro setor, mas você sabe que eu tenho 20 anos trabalhando no terceiro setor, e a gente fala assim, às vezes fala assim, o terceiro setor, ele vai fazer aquilo, tapar os buracos, do que o governo não está fazendo, não tem uma política pública para determinada coisa, está enfraquecido, entra o terceiro setor para auxiliar, mas o senhor usou uma palavra muito interessante que acaba complementando, o terceiro setor acaba complementando o papel do governo, e, sim, da experiência que eu tenho, o governo recebe muito bem, a gente consegue muitas parcerias sempre com o governo, porque a gente vai estar ali fazendo uma coisa que eles não têm recursos para fazer, não têm capacidade técnica para fazer, então é visto com bons olhos muitas vezes, a não ser que a gente esteja pedindo dinheiro, muito dinheiro para projetos, que aí não vai ser tão bem visto, mas o conhecimento técnico, a gente consegue muitas parcerias com o governo, e quando você vai, você está oferecendo ajuda, falando, a gente precisa atuar nessa causa, neste problema social, a gente precisa levantar essa bandeira, então, só que é um trabalho de formiguinha, o trabalho das ONGs é um trabalho de formiguinha, nós como ONGs, as organizações internacionais que são grandes, as agências da ONU, eu venho do sistema ONU, a gente consegue abrir mais portas, claro, porque somos organizações maiores, e que temos mais de 60 anos, o Chad Funt tem 85 anos no mundo, então, assim, é mais fácil eles nos ouvir, é mais fácil eles nos receber, então, a gente tem esse privilégio, mas a relação com o governo é essencial, porque a gente depende muito deles, para conseguir uma política pública, para conseguir uma lei, a gente depende muito deles, então, a gente está sempre batendo na porta deles também, e tem que fazer isso, e muitas vezes a gente é bem recebido, como agora no Distrito Federal, aqui, a secretária de Educação, ela adorou os cursos, e na hora, ela falou que sim, eu vou colocar esses cursos nas escolas, então, foi muito bem recebido, então, a gente tem que tentar, tem que fazer o trabalho de formiguinha. Vou passar aqui a palavra. Boa tarde, meu nome é Elisângela, eu sou servidora aqui do MPF, também integrante da coordenação do Movimento pela Educação Inclusiva, eu verifiquei que a Child Fund Brasil, ela teve um convênio com a PUC Minas, desde 2019, e como um dos resultados desse convênio, foi o lançamento do Índice de Pobreza Multidimensional, o IPM, que faz uma análise da vulnerabilidade, para além do fator renda, e parte das questões, das variáveis de privação de necessidades essenciais ao desenvolvimento e qualidade de vida, como acesso à educação e à saúde. E aí, diante da informação desse índice, eu gostaria de saber como a gente consegue acessar na Child Fund as análises dos estados em que ela está presente, e uma outra pergunta, também relacionada à questão desse índice, é se existe um recorte quanto à variável educação relacionada à educação digital, e como a gente pode fazer para acessar. Muito bem lembrado, esse é um trabalho muito interessante que a gente tem, que é essa parceria com a PUC Minas, que a gente criou junto com eles o Núcleo de Inteligência Social, então, essa parceria com alunos e com professores para a gente criar indicadores, porque antigamente o Child Fund, quando ele ia iniciar o trabalho num estado, numa localidade, a gente mapeava os indicadores daquela localidade para ver se tinha o público, para a gente atender, então, várias características que a gente buscava, maior densidade de pobreza, extrema pobreza, maior densidade de crianças, nessa situação de vulnerabilidade social, então, a gente tinha que fazer esses estudos para saber que áreas que iam entrando, hoje a gente está em seis estados, nas maiores bolsões de pobreza desses estados, e para fazer esses estudos, esses diagnósticos, para saber onde a gente ia começar a direcionar o apadrinhamento e abrir uma unidade de campo, a gente falou assim, vamos criar indicadores, vamos dar um jeito de a gente aprofundar esse nosso diagnóstico, então, se criou essa parceria que é o núcleo de inteligência social, aí, o que se passou a fazer? É o índice de pobreza multidimensional, essa ideia do IPM, ela surgiu na Universidade de Oxford, em parceria com o PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que eles deram a sugestão de como fazer esse índice, porque ele vai além do IDH, o IDH, que ele é calculado a cada 10 anos, ele traz um panorama ali do contexto social e econômico do município, do desenvolvimento humano do município, mas ele tem poucos indicadores, ele agrega poucos indicadores, com o índice de pobreza multidimensional, a gente agrega vários outros índices para ver as várias variáveis da pobreza, como a gente diria, e no nosso caso, quando foi criado o IPM do Child Fund, se buscou indicadores que mostrassem mais a situação das crianças naqueles municípios, então é medida a questão de segurança alimentar da criança, de desnutrição, educação, então eles pegaram mais indicadores aí da área voltada para criança e criaram um IPM que fosse útil para a gente, para a gente poder mapear territórios que a gente pudesse entrar e começar a atuar, então esse site, ele está disponível, é o, se vocês colocarem no Google, o núcleo de, ah, está aqui, o Marcelo pôs no chat já, o Marcelo rapidinho, o nis.org.br, se entrar ali, vocês vão conseguir acessar o índice de pobreza multidimensional por município, então vocês vão conseguir ver do Brasil inteiro, a única questão é que não está atualizado com o novo censo ainda, esse IPM que está lá é com o censo de 2010, então a gente usa dados do censo, a gente não coleta dados primários, então, por exemplo, como você questionou da educação digital, no censo de 2010, eu tenho a impressão que não tinha ainda coleta de dados sobre questão digital, talvez nesse novo censo tenha entrado, eu não olhei ainda todos os dados do novo censo, mas se tiver, com certeza, a gente vai passar a agregar, porque agora a gente vai atualizar o índice de pobreza quando saírem todos os resultados, porque não saiu ainda, todos os resultados desse novo censo, e se entrar essa questão da educação digital, a gente vai inserir no índice, e aí se você me perguntar se tem como desagregar o índice ali na plataforma, eu não sei te ensinar, mas tem, você consegue desagregar ali da forma como está na plataforma. E a última para a gente concluir. Obrigado, boa tarde, sou o sargento P. Silva, na Polícia Militar, e nós somos aqui de uma equipe de um projeto chamado Policiamento Comunitário Escolar, que desenvolvemos aqui em Santarém, e quando a senhora citou aí a dificuldade do acesso às escolas, dos espaços, e associando aí com a pergunta do professor Ivan, e aí eu estava refletindo aqui que hoje, graças a Deus e ao trabalho que a gente tem feito, nós temos um acesso muito bom dentro das escolas, inclusive nós não damos conta de adentrar os espaços que são abertos para nós, nós temos uma imensidão de ofícios solicitando os trabalhos que infelizmente a gente não pode atender todos em decorrência da alta demanda e do pouco efetivo. Então assim, as portas das escolas estão abertas para nós, e isso para nós é muito bom. Aí diante disso, eu gostaria de colocar no que a senhora citou aí sobre o edital que é lançado uma vez ao ano, e a senhora cita a sociedade civil, e eu gostaria de fazer uma colocação e um pedido aqui olhando para a senhora, para o seu rosto, para a senhora, atentar carinhosamente para a possibilidade de abrir também para que projetos como o nosso do Policiamento Comunitário Escolar, que é de uma instituição do Estado, da Polícia Militar, pudesse também concorrer, participar e se inscrever. Tá certo, certíssimo, que a gente exclui órgãos públicos no chamamento aí que a gente coloca, um dos critérios é que seja organização da sociedade civil, mas que a gente pode repensar o próximo edital, porque tem vários tipos de organismos públicos que também podem aprender muito com essas metodologias e podem usar. Então, obrigada pela dica, a gente vai pensar com carinho, sim. Bom, muitas dúvidas respondidas, talvez seja preciso um outro momento também para que a gente possa ampliar essas respostas e essa gama de ofertas de políticas públicas que possam ser promovidas e possam ser auxiliadas, aí tendo como o norte do trabalho já realizado pelo Child Refund. antes de encerrar a fala com a Giane, eu quero agradecer aqui, fazer uma correção, agradecer aos colegas de trabalho que fizeram com que esse momento fosse possível, a nossa analista lá do gabinete do segundo ofício, Keila Cristina, as estagiárias Sumaya e Kedley e o servidor Bruno Mello que está aqui também. Agradecer à polícia militar pela presença, professor Ivan, Elisângela do primeiro ofício, ao Colégio Santa Clara, ao Murilo que está ali dando todo o apoio para a gente desde o dia de ontem, a nossa cerimonialista também do Movimento pela Educação Inclusiva, todos com seus papéis aqui para colaborar com a gente até a hora desse dia. E, Giane, te agradecer mais uma vez pela sua participação, acho que não temos ainda mais dúvidas, né? Tem há perguntas para agora e conceder aí um ou dois minutos para você fazer uma fala de encerramento e dizer que acredito que o meu sentimento seja o sentimento de todos aqui e que no futuro você possa vir até Santarém pessoalmente, né? Para termos outros encontros como esse que está ocorrendo hoje. Então, obrigado pela participação, dizer que foi um prazer poder mediar essa palestra com a sua participação e estamos à disposição com certeza para conversas futuras e novos encontros. Obrigado. Tá, obrigada, gente. A gente está muito feliz de estar aqui com vocês. A gente ficou muito feliz de saber desse projeto Guardiões da Infância, que vocês estão tendo esse olhar aí direcionado para a questão da violência sexual online, que vocês perceberam que é um problema grave e de difícil resolução, né? Muito difícil conseguir encontrar aqueles criminosos que estão dentro do computador. É muito mais complicado e julgar essas pessoas, né? Então, a gente ficou super feliz com o projeto de vocês. A gente está super à disposição também para colaborar no que vocês precisarem, tá? É só nos procurar com apoio técnico, operacional, o que vocês precisarem, quiser abrir um projeto específico aí no Pará. A gente fica super feliz porque é uma região que a gente não tem muito trabalho ainda, então a gente gostou muito de ser no Pará. Agradecemos aqui o convite. Peço desculpa por não ter ido, adoraria. conhecer Santarém, mas não consegui ir. Da próxima vez eu vou e todo mundo que está aí presente, a gente está à disposição, tá? Dá uma olhada lá no nosso site, nos nossos materiais e qualquer coisa, tem o e-mail de contato no site que vocês vão falar ali com o Marcelo da nossa assessoria de comunicação e ele encaminha para a gente as demandas que chegarem, tá? Um abraço para todo mundo e que todo mundo de agora passe a lutar e também por essa questão para combater a violência sexual online, que é um problemão de hoje em dia que a gente tem que abrir os olhos realmente. Um abraço para o doutor Gilberto também. Obrigado, Giane. Obrigado, gente. Bom, a gente agradece a doutora Giane e ao Everson e agora eu gostaria de convidar o doutor Gilberto Batista Naves Filho, o senhor Ivan e eu representando o Movei para que a gente possa fazer o encerramento do evento. bem, boa tarde novamente. eu agora na parte final estava fazendo várias reflexões e tenho certeza que todos que participaram desse dia de hoje saíram diferentes daqui, com outra percepção e sensibilidade sobre o tema. Eu, como pai, acima de tudo, saio com minhas percepções muito mais afloradas sobre a necessidade de dialogar com a minha filha sobre isso. Então, eu fico emocionado também de ver a concretização de um momento que começou há uns três meses atrás. Nós fizemos três reuniões com todas as instituições que estão envolvidas, elaboramos uma minuta de projeto, fizemos reuniões paralelas para discutir pontos específicos e, assim, preocupações com a necessidade de mudança do que estava inicialmente sendo planejado, a forma como o evento tinha sido pensado anteriormente, nós tivemos que mudar por conta da questão do exercício do direito de greve dos nossos colegas técnicos na universidade. e fico muito feliz de estar participando desse grupo de trabalho. Doutor Gilberto, muito obrigado pelo convite inicial para a gente participar. Nós que estamos lá à frente do maior instituto da UFOP, eu sempre digo que é uma potência nós termos o maior instituto de uma universidade no interior da Amazônia ser um instituto de educação. então, somos 130 professores, 30 e poucos técnicos e uma média de 1.500 alunos entre nove cursos de graduação, seis de mestrado e dois de doutorado, todos voltados para a formação de professores na região. Então, ter o ICED participando desses momentos me traz uma alegria muito grande e espero que as ações continuem e que nós consigamos envolver nossos educadores tanto no ICED na universidade quanto nossos educadores da educação básica. Muito obrigado, gente. Obrigado pela presença de todas e todos e quero deixar tudo à disposição também para qualquer necessidade de vocês, seja ela uma necessidade de espaço físico, uma necessidade de buscar algum colega especializado em alguma temática para estar dialogando. Um abraço e um bom final de semana. Bom, eu sou Mariana Milel, eu faço parte do movimento pela educação inclusiva, sou mãe de três filhos, dois atípicos e sou da educação também. Durante pouco mais de dez anos fui professora universitária e por conta da atipicidade dos meus filhos eu resolvi me dedicar exclusivamente ao desenvolvimento, ao neurodesenvolvimento deles e conheci as meninas e conheci outros movimentos sociais ao qual hoje faço parte, também faço parte da diretoria social da APAI, uma instituição que também tem muito carinho e estar hoje aqui representando Mover é uma grande responsabilidade, né? Já acompanho a luta das meninas e juntei a elas justamente por essa esse objetivo e estar num evento hoje como esse depois de tudo que nós ouvimos como o professor falou também sairei muito reflexiva, né? A minha mais velha tem 18 anos os outros ainda são bem menores então ainda tem uns desafios muito grandes pela frente e considerando a questão do autismo é algo que a gente conversa muito, né? eles são um público bem mais vulnerável, né? Então, o risco para que abusos para que essas situações aconteçam e diariamente chegam até a gente essas notícias pelo Brasil inteiro e às vezes até próximo mesmo então eles são bem mais vulneráveis o risco é muito maior o cuidado é bem mais redobrado conversávamos em alguns momentos que eu falo eu sou muito rígida mesmo e criteriosa com essa questão de uso de telas de celulares e estou mesmo em cima só a mais velha que tem acesso os outros não têm então, assim acho que cada família também a gente também tem que entender essa família principalmente uma família atípica né? que na maioria das vezes é a mãe solo ela sozinha vai estar cuidando daquelas crianças ela precisa cuidar da casa então a criança está ali naquele momento na tela porque ela precisa de outros fazer outras coisas mas conversar com essa mãe orientar essa mãe desses cuidados né? tudo bem vamos deixar a criança ali mas vamos monitorar vamos fiscalizar vamos tomar cuidado para que essas crianças não estejam tão expostas e tão vulneráveis e aí nesse contexto também tem a parte clínica quanto a gente vê pelas redes sociais também de abusos com esse público com essas crianças ali no momento da terapia em que a gente acredita que os nossos filhos estão seguros né? ali com o profissional com o terapeuta desenvolvendo técnicas para ajudar no processo de desenvolvimento mesmo daquela criança e infelizmente acabam sendo vítimas de algum tipo de abuso né? então momentos como esse conversava com o sargento ali fora são importantes sim mas ele precisa ser o ano inteiro né? aquela velha história do ah o abril é o mês de conscientização sobre o autismo e aí só se fala em abril só se fala lá no dia e o resto do ano inteiro não se toca mais no assunto o bullying é o ano inteiro é o tempo todo o abuso também é o tempo inteiro né? então esse momento é importante ter um dia ter um mês de conscientização claro que é mas essas ações esses momentos eles precisam ser diários eles precisam ser constantes fazer a capacitação o treinamento dessas equipes movimentar cada vez mais a sociedade informar né? como muito foi falado aqui é a informação e a gente sabe que as pessoas com menor nível de escolaridade elas têm menos acesso a essa informação elas vão ter mais dificuldades de identificar e de coagir ou até mesmo é tornar público esses tipos de crime então a gente precisa as escolas nossa eu por fazer parte do movimento da educação inclusiva é vejo quanto a escola tem um papel importante né? obrigada então assim é muito bom ver a representação de escolas infelizmente ainda é mínima né? hoje a gente tem aqui a Santa Clara e o Dom Amando o doutor falou que visitou várias infelizmente elas não vieram né? mas que a gente possa continuar esse trabalho na rede que a gente entenda cada vez mais que eles são peça assim fundamental tem crianças que são muito mais próximas de professores tem um vínculo muito maior com o professor do que com os próprios pais então as chances desse professor é conseguir acessar aquela criança e aquela criança falar para ele o que ela vem sofrendo dentro de casa são maiores então eu acredito assim que foi um momento muito enriquecedor para todos e que a gente possa sair daqui hoje bem reflexivo pensando qual o meu papel o que que eu posso fazer né? cada um acho que a Lilian comentou alguém comentou não lembro mais cada um tem o seu papel né? claro que ninguém vai conseguir resolver eu sozinha não vou resolver o problema o doutor o professor ninguém é cada um dentro do seu quadradinho fazendo o seu papel e disseminando essa informação para que a gente possa conseguir pelo menos diminuir né? a gente sabe que já tem muita subnotificação desses casos mas que a gente possa pelo menos diminuir porque os traumas são muito grandes né? e enfim são dados que eu acredito que todos têm acesso e mais uma vez agradecer fico muito honrado e muito feliz em participar e obrigada pelo convite e contem comigo sempre obrigado a todos deixa eu confirmar uma informação o coffee break tá aí pode convidar estão todos convidados tem um coffee break segundo andar aqui nesse andar então saindo daqui todos estão convidados para um coffee break vocês ficaram o dia todo o coffee break é mais que merecido esperamos poder contar com vocês também nesse momento de confraternização para a gente encerrar lá tomando um cafezinho comendo alguma coisa digerir não só informação mas agradecer de coração ao Murilo nosso assessor de comunicação social o melhor que existe vocês vocês viram vocês viram ele o dia todo aqui o dia todo uma estrutura dessa que não é fácil uma estrutura dessa com essas câmeras essa transmissão essa estrutura para possibilitar a participação online porque se nós vamos discutir principalmente se nós estamos discutindo um evento para o abuso online como é que nós não vamos possibilitar essa participação pela internet para poder chegar também por esse meio como é que nós vamos fazer só presencialmente seria uma uma contradição agradecer ao agradecer ao Moveis sozinhos nós não conseguimos nada agradecer a todos que estão é porque no caso o doutor Heitor não dava para colocar o nome para colocar agradecer aos profissionais que nos ajudaram todos que tiveram aqui hoje foram voluntários todos foram aqui voluntários fizeram esse trabalho assim de coração se doando agradecer aos colégios que vieram aqui que receberam a gente bem demais quando nós fomos lá sei que no começo é meio difícil daquela batida de porta o Ministério Público quer conversar com você precisa de advogado não é só só para a gente fazer o convite o quanto é importante a gente conversar é minha felicidade com isso aqui hoje eu tenho assim convicção que esse é o caminho para prevenir crimes que esse é o caminho para nós trabalharmos da forma mais eficiente que é possível e o que a sociedade espera de nós muito obrigado a todos e o que a gente precisa de nós precisa de nós fazer o caminho